E olha, gente, a conta de água para os moradores da Grande São Paulo vai subir e eu já tô aqui, ai meu Deus do céu, porque eu moro na Grande São Paulo. E eu vou te falar, viu? Já tô até falando lá em casa, vamos tomar banho só uma vez por dia. Porque, olha, gente, já é caro, ele vai ficar mais caro ainda? Pelo amor de Deus, ó, minha diretora disse que tá pensando em botar por semana. Ainda bem que eu não fico do lado dela todo o tempo, né? Tudo bem. E olha, isso vai subir a partir do próximo mês, viu, gente? A Sabesp divulgou os reajustes das tarifas. E brincadeiras à parte, o caso é muito sério, principalmente pandemia, a gente sabe que as pessoas estão apertadas, né? A questão financeira tá bem complicada pra muita gente, pra quase todo mundo. E o Maurílio Goldner, o nosso papai do ano, está ao vivo comigo, pra minha e pra sua alegria, porque é um profissional que eu amo demais, muito competente, que vai trazer todas essas informações. O seu sorriso não está aparecendo, o seu sorriso está nos olhos nesse momento, meu querido, viu? Muito bom falar com você, mas infelizmente a notícia é... contas de água realmente mais caras na Grande São Paulo, né? É, isso mesmo, Fabiola. Muito obrigado. Também é um prazer pra mim falar com você aqui, principalmente aos sábados. Uma boa tarde pra todo mundo que está acompanhando a gente. Vale dizer que esse reajuste vale pra todas as cidades do Estado que são abastecidas pela Sabesp, a Companhia de Abastecimento do Estado de São Paulo. E esse reajuste vale a partir do dia 10 de maio. O índice de reajuste é de 7,6%, que é o IPCA, o índice que mede a inflação acumulado do ano. Na prática, 7,6% seria o seguinte, quem hoje paga 100 reais pela conta de água vai passar a pagar 107,60 reais. Essa é a notícia ruim, mas eu também tenho uma notícia boa, viu, Fabiola? E é pra aqueles consumidores que são considerados de baixa renda, que comprovaram que tem baixa renda e eles pagam uma tarifa equivalente ao consumo mínimo, de 10 metros cúbicos. O valor dessa tarifa, pros consumidores de baixa renda, vai diminuir. Atualmente é de 18,36 reais e vai passar a ser de 18,10 reais. Outra informação, Fabiola, mas essa só vale a partir de 2022. Não vai mais haver aquela cobrança mínima para o consumo de água. Como é hoje? Hoje, quem tá com a casa fechada, ou seja, não consome nada, ou consome 5 metros cúbicos, ou consome 10 metros cúbicos, todas essas pessoas pagam o mesmo valor, que é a tarifa mínima de consumo de água. A partir de 2022, não. Cada um vai pagar o valor que consumir, mais uma taxa adicional, que é a taxa de manutenção da Sabesp. Acho que deu pra entender, né, Fabiola? Então, o recado final é economizar na água, mesmo quem tá na tarifa mínima, economizar pensando no meio ambiente. Quem consome mais tem que pensar na conta do fim do mês. É isso aí, meu amigo. Bom, eu espero que lá em casa estejam todos assistindo pra eu não ter que chegar lá e falar tudo que eu sempre falo, né? Porque independente de estar mais alto ou não, é lá em casa o negócio, meu filho, tanto na conta de água quanto na conta de luz, a gente sempre fica realmente em cima, né? Teve uma vez que eu fiquei desesperada, a conta de água deu altíssima, era porque tava tendo um vazamento embaixo, assim, embaixo do jardim lá, e a gente não sabia. E aí até descobri, meu filho, o negócio pegou. Mas graças a Deus deu tudo certo. E é isso, né? Infelizmente, gente, sobe, né? As outras coisas, salário, essas coisas, né? Todo mundo falando, ai, meu salário não sobe, as coisas vão aumentando, é leite, é não sei o quê. A gente vai no mercado, já não consegue fazer compras com a mesma quantidade de dinheiro. É complicado. Mas vamos o quê nesse momento? Ter consciência, né, meu querido? E segurar um pouquinho. Beijo! Obrigada pelas informações, viu? Um beijo, Fabiola. E aí